É, rapaziada, é isso aí mesmo, vim aqui amassar num V2 Se vocês gostaram do vídeo, já deixa aquele like e se inscreve aí, cachorro Já vem caindo aqui em pack, abri essa caixa aqui Pelo que eu vi, não caiu ninguém do meu lado, né? Azar pra eles, sorte minha Não, azar pra... não, sorte pra eles, azar minha No mapa marcou que tinha alguém bem aqui nesse casarão de pack aqui, ó Hum, que que é aquilo ali? Hum, minha primeira vítima, derrubei ele Finalizar aqui, meu Deus Meu Deus, minha mira não tá cruzando Bota solo versus duo, mas os caras parece que andam tudo sozinho Já vou ruxar aqui, ver se o duo dele deve tá... Olha lá, ó, ele lá já apareceu, ó Puxar aquele analógico safado Ai, puxa o capa dele que voou, tá? Eu vi voando, tá? Não, tem que focar, rapaziada, eu vou focar Tá, falta agora o duo dele Porque se eu brincar demais aqui, rapaziada, eu vou de F O duo dele deve tá por aqui por dentro Eu acho que o duo dele, uma hora dessas, deve tá lá, lá em Bima Eu vi que tinha cara trocando pra cá, ó Tem até um monte de gelo aqui Olha lá o cara me atirando pelas costas Bicho, vai sem vergonha Espera aí que eu vou botar minha RC80 na sua boca Só me espera aí, rapaz Esses nojenta atirivados, esses vassouros Olha ele aí, ó, já pinei o primeiro Ai, meu Deus do céu Eu tô falando aqui, a gente pina o primeiro pra acertar o segundo Já finalizei Tá, o duo dele deve tá por aqui Eu acho, né, se ele tiver algum duo Eu vou lutear ele aqui, rapaz Cara, eu não gosto de lutear assim no meio de aberto Que eu sempre acho que eu vou tomar de algum lugar Fazer gelo aqui pra... Aí, ó, tô falando? Tô falando pra você, mano Tô falando pra você, mano A internet também não ajuda Pera aí, rapaziada Você vai tomar só uma? Ele vai botar a cabecinha Ó, 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 toma, desgramada Tô falando, esses caras é tudo ruim, mano Pega pelas costas, mas não tô Agora você me assiste aí, ô, Joaninho Que vergonha Hum, aí Ó, já avistei um Zé Carrinho ali Esse cara tá rodando aqui pra fazer Olha, ele e o duo dele Olha só que vergonha Ó, ó lá Meu Deus, esses caras é muito ruim, velho Tinha um duo Tinha um duo atirando um neles Não era só eu, não Eu acho que eles tão aqui pra dentro Desse, desse barracão Desse casarão Os cara tá aqui, tá ali Tá nas costas E do nada some, mano Mas eu acho que tem um por aqui Ó ele aí, ó Ó ele aí, ó Eu tenho que derrubar Derrubei logo ele O duo dele deve tá por aqui, ó Ó o duo dele aí, ó Vem de bocão Meu Deus, vem de bocão Na sensação do homem O homem não pina quando vem de bocão assim Não pina, cara Ó, olha quem tá ali, ó Meu Deus, esses caras Vai rodar o mapa todinho Meu sonho é que esses caras Dropam desse carro Que eu vou bater nele e no outro Ó ele voltando aí Esse cara Moço, esse cara tá me fazendo um ódio tão grande Vai me atropelar Aí dropou, dropou O sem vergonha dropou Agora eu vou bater nele Igual o... Aí, ó Já tá falando Aí o outro chegando Meu Deus do céu Pei, pei, pei Corre, corre Meu Deus do céu Meu Deus Os caras é muito ruim Tu viu já chegando E o outro já chegou num puro ódio Vai tentar salvar Vai tentar salvar Vai salvar nada, sem vergonha Tu salva esse cara aí Que tu vai ver Esse eu sem vergonha Peraí Os dois tá de sonho Eu não duvido nada Que os dois tá de sonho Então o outro Nossa, velho Já salvou já Falei que já tinha salvado Tá, se não vai no capa Vai no peito mesmo Vem o outro Nossa, apinei tudo Vem cá, safadano Vem cá, deolano Sem vergonha Vagabundo Vou tentar rilar aqui Se esse cara deixar eu rilar É glória Vou puxar analógico mesmo Que aí eu vou ter Ai, acertei já Tá vendo? Dá ali Dá ali Humilhados Humilhados Dois Ele quer voltar Ah, ele quer voltar Voltar mesmo Vai voltar pro lobby Mais duas vítimas Abatidas Eu vou tomar Olha um cara aí Vem cá Nas costas Fala Esses caras só serve Pra tá nas costas Vamos Mas eu tô pinando Mas eu tô pinando tudinho também Sem se ver Sem vergonha Eu tenho que ruxar nesse cara Porque senão eu vou morrer Pense das costas E se eu morrer aqui Nessa ranqueada Eu não der um bui Eu vou ficar muito bravo Meu irmão Dá ali nenhum Ah, meu Deus Se trancou Se trancou Vou botar duas mina aqui Agora eu vou sair Oxe, o cara já tá aqui Ah, ele tá com o Sky Já bota aquele gelinho insano Eu vou ter que recuar aqui, rapaziada Porque eu acho que o duo dele É aquele lá das costas Esse pá Um peitola, né? Que o homem só não vive de capa Ah, vai fugir Vai fugir nada não Sem vergonha Vai fugir não Ah, ele quer voltar também Ó Vai voltar Let us me, Germans Estamos no 1v2 Meu Deus Eu tô pinando Esse assim está muito pinante Cadê o duo dele? Vou tentar Vou tentar recuar aqui Eu dei muito mole Eu deixei ele me dar muito peito Esses caras Pode ter certeza Esses caras Vai rujar agora dragão, menor Vou recuar aqui Pra ver se eu consigo Nossa, eu morri aqui Eu vou ficar bolado Ai, ai meu gelo Meu gelo Se ela travou Deixa eu voltar Deixa eu voltar Por favor, deixa eu voltar Cara Trago meu vídeo Sem vergonha Mas deixa o like aí, rapaziada Por favor Tchau Tchau Tchau